O meu estilo, né, que é um estilo um pouco mais grave, né, o pessoal até me intitula como sertanejo bruto, né, é um estilo difícil de entrar no Nordeste. Você pegar, assim, todas as duplas mais do meu estilo, você não vê cantando no Nordeste, que é o Jados de Jás, o João Carrilho, né, é mais difícil tocar no Nordeste. Lá sobe mais essa galera da sofrência, principalmente o pessoal de Goiânia ali, você vê que Marília era estourada no Nordeste, a Mayra Maraíza canta muito lá no Nordeste, eles abraçam muito esse sertanejo de sofrência também.